Eu só limpo pra comer, cara. Aí, galera, bora trabalhar. Ah, tipo, um mês. E antes de um mês, esses 40, tipo, assim, ó. Oi! O que que você faz na banda aí? Fala. Caralho das coisas. Fala. 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 Conexão Recife para São Luís. São Luís. São Luís. São Luís. São 12 horas e 45 minutos, o horário local. Agora aqui no hotel, a gente acabou de vir do almoço e estamos indo pra passagem de som. Dá tchau, Pedro. Música Tomou um café. E depois? Vai dormir? Não. Vai passar sonho, vai adiantar. Bora, galera! Aí, bora. Eu só vim pra comer. Eu só vim pra comer. Música A CIDADE NO BRASIL 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 Sei quantas vezes eu tentei Eu passei, você passou Nós passamos e nossas pés se mantém E permanece cedo Um verbo infinitivo de frustração Não, não, diga-me que não vê Meus pés indo embora Ei, me olhe Que meus mesmos améns Tão sedentos de Deus E solitários em si E em mim Não teço em mim Não sei se é assim Se é pra mim, se é o fim O começo é o fim De nada Revestindo toda invexão Diga-me Uma porta que fecha Veja a nela que abre então Quando há gratidão Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não. Não, não, não. Trainirão